Pronto. Bom, como eu disse, sejam bem-vindos, mais um dia de aula, mais atividades. E só lembrando, o E-Class que eu abri hoje, ele tem onde colocar atividades, tem onde colocar tarefa. Então, as atividades que nós fizemos na aula passada, aos sublinhados, o texto, a interpretação, tirem foto e postem no E-Class, porque já tem espaço lá. Cuidado com o limite de foto, só são cinco fotos, eu acho. Então, eu aconselho a vocês a fazerem as fotos, cola no Word, coloca um documento só, envia o documento do Word, aí você não tem problema de limite. Faz um documento só com todas as fotos, cola lá e envia. Faz simples, coloca no Word, só para você ficar pensando em fazer edição, nada não. Foto 1, 2, 3, 4, 5, colado no Word, envia o documento do Word para mim, está de boa, tranquilo, sem problemas. Se você enviar de outra maneira, também é com você. Só tem que lembrar que, às vezes, o E-Class tem limite de foto, ele tem cinco fotos apenas, então tem que tomar cuidado, beleza? E também tem a atividade de hoje, hoje também nós vamos fazer atividades, tem que mandá-las também. Já vou até partilhar a tela aqui para a gente começar, eu já mostro lá como é que está ficando. Bom, na aula passada, nós fizemos esse texto, essa interpretação. E aí, vocês viram e fizeram isso aqui, responderam para mim essa atividade e nós começamos. Então, vocês têm que me mandar isso aqui hoje no E-Class, ó. Resposta 1, 2, 3, 4, 5. Responda lá. Bom, aqui, nós começamos a falar dos modal verbs na aula passada, nós até demos uma traduzida neles, né? E essa vai ser a primeira parte da prova, a primeira gramática da prova. Nós demos uma traduzida neles, aí eu já troquei aqui, trouxe mais uma atividade para a gente continuar com eles. Então, relembrando, se eu estou falando de can ou can't, é o sabe ou pode, não sabe e não pode. Ele me dá a habilidade de permissão e deixa eu fazer um pedido para alguma coisa. Por exemplo, I can't drive. Eu sei dirigir. E a you can't play basketball. Você pode jogar basquete. Então, eu posso te dar permissão, posso pedir permissão, dizer que eu tenho habilidade de fazer alguma coisa. Então, saber e poder. Como eu disse também no outro, could. É a mesma versão do can. A diferença é que esse está no passado. Então, ó, habilidade de permissão e pedida. A mesma coisa. You could drive. Você podia ou você sabia dirigir. You could go out. Você podia sair. Certo, então? O can e o could. Presente e passado. Have to. É uma obrigação que você tem. Traduzindo, tem que. Você tem que fazer. Ou não tem que. You have to study. Você tem que estudar. Olha o exemplo daqui, ó. I have to work on Sundays. Eu tenho que trabalhar nos domingos. É uma obrigação que eu tenho. Então, have to, tem que. Don't have to, não tem que. Beleza? May or may not. Eu vou pedir permissão. Ou eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa. Traduzindo, é. Talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente. Ok? Então, é o may. Por exemplo. I may help you. Eu talvez te ajude. Eu não sei se vou ajudar ou não. Eu, talvez. Ou may not. Talvez não. Possivelmente não. Quem sabe não. Provavelmente não. May, may not. E aí, completando, might é exatamente igual. Também é. Possivelmente, provavelmente, quem sabe. Os dois são exatamente iguais. A diferença é que eu uso may mais formalmente. Só isso. Mas os dois são exatamente cópia um do outro. Ó. Pede permissão, possibilidade. Permissão, possibilidade. Beleza? Então, a mesma frase, ó. I might help you. I may help you. Eu, talvez, te ajude. Eu, quem sabe, te ajude. Eu, possivelmente, te ajude. Beleza? Então, os dois são similares. Must. Ele indica também obrigação. Ele é parecido. Vou até fazer uma marquinha aqui. O must é parecido com o have to. Eles são bem próximos. A diferença é que um é uma ordem. O have to é uma ordem. E o must é uma recomendação. Imagina aí. Eu posso dar uma obrigação pra você. O must. Mas eu não posso te dar uma ordem. Diferentemente, o seu pai te dá uma obrigação. Mas essa obrigação que o seu pai te dê uma ordem. Então, ó. Você tem que fazer. Seu pai dizendo. Eu falando. E o must do, você deve fazer. Se você não fizer, você reprova. Se você não fizer, você vai ficar doente. Mas você deve fazer. Não é uma ordem. É uma recomendação. Então, a diferença dos dois é só isso. Os dois indicam obrigação. Só que o must. Ele indica um forte conselho. Uma recomendação. E o have to é uma ordem. E pronto. Você obedece e acabou. Pensa na mesma frase que eu dei agora. You have to study. You must study. O seu pai dizendo. You have to study. Você tem que estudar. Pronto. Acabou. O professor dizendo. You must study. Você deve estudar. Beleza? Então, você deve e não deve. Must not. Ou você have to. Don't have to. Tem que. Não tem que. Beleza? Embaixo. E já peguem dois que são parecidos também. Deixa eu fazer outra marquinha aqui. Esses dois são parecidos. Aqui. Pronto. Esses dois são um cópia do outro. Ought to e should. Os dois indicam conselho. Alguém está te dando um conselho. Eles vão usar ou o ought to ou o should. A diferença dos dois é que o ought to é usado mais formalmente. Só isso. Mas os dois indicam deveria. Você deveria estudar. Você deveria acordar cedo. Você não deveria beber álcool. Então, são conselhos que as pessoas dão. A mesma coisa. Então, ó. You should study more. You ought to study more. You shouldn't drink alcohol. You ought not to drink alcohol. Você não deveria beber álcool. Você deveria estudar mais. You should pay attention. Você deveria prestar atenção. Ou you ought to pay attention. Deveria prestar atenção. Os dois são exatamente iguais. Indicam conselhos. A única diferença é que o ought to, ele é mais formal, ele é mais sério, ele é mais... Então, se ele é mais formal, ele é menos usado. O should é muito mais usado porque ele é mais informal, mais tranquilo, mais de boa. Beleza? Então, ele é bem mais repetido. Aí tem um shall aqui no meio. Shall é você vai fazer um pedido de alguma coisa. Você vai estar fazendo um pedido, um request. E o shall é, por exemplo, assim. Posso? Vamos? Por exemplo, shall we go out? Podemos sair? Podemos ir passear? Olha aqui, shall we go? Nós podemos ir? Ou vamos? Você está convidando, fazendo um pedido a alguém. Ou shall not? Não podemos? Não vamos? Ok? Então, shall, você está fazendo um pedido para alguém. O will também é a mesma coisa, fazendo um pedido. Só que o will é usado mais no futuro do que no verbos modais. Mas também é assim. Vamos? Will you go? Bora? Vamos? Aqui, ó. Will you... Cadê o verbo? O que ele está dizendo aqui? Vou olhar no meu que se ele está feio. Will you reserve a DVD for next week? Pode reservar um DVD para a próxima semana, por favor? É um pedido que a pessoa está fazendo. E o would, o último, como eu disse na aula passada, ele é o futuro do pretérito. Ele não existe sozinho. Ele precisa de algum verbo para dar sentido a ele. Todos esses outros de cima, eles têm sentido próprio. Pode, não pode. Podia, não podia. Tem que, talvez, quem sabe, deve, deveria, vamos. Então, todos eles existem sozinhos. O would, não. O would, ele precisa de algum verbo para dar sentido. Por exemplo, would play, jogaria. Would go, iria. Would swim, nadaria. Would cook, cozinharia. Por isso que eu estou falando que ele é o futuro do pretérito. Se você pensar em português, é a terminação, ria, no verbo. Faria, diria, beberia, comeria, trabalharia, estudaria, correria, dirigiria. Certo? Então, todo verbo, todo o would transforma o verbo que tiver junto no futuro do pretérito. Ó, would you call a policeman? Você ligaria, chamaria o policial? Ou poderia chamar? Certo? Então, would. Beleza? Ria. Todo o verbo ria, 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 ria. E aqui eu trouxe alguns exemplos a mais, só para exemplificar, para a gente partir para o próximo. Can. You can stay here as long as you need. Você pode ficar aqui o quanto você quiser. Could. I wish I could go to the moon. Eu desejaria ir, ou eu gostaria de ir. Eu poderia ir, eu queria ir à lua. Tá vendo? May. I may be under your pillow. It may be under your pillow. Talvez esteja embaixo do seu travesseiro. Eu não sei o que é, mas essa coisa talvez esteja embaixo do seu travesseiro. Might. Que os dois são sinônimos. Might I borrow your pencil? Eu poderia pegar e emprestar do seu lápis? Você poderia me emprestar? Must. Which rules I must not follow? Que regras eu não devo seguir? Must not. Que regras eu não devo seguir? Shall. We shall finish our project this semester. Nós talvez terminaremos, provavelmente terminaremos nosso projeto nesse semestre. Should. You should be sure everything is correct. Você deveria ter certeza se estudo está corretamente. Will. I will finish my work in 10 minutos. Eu terminarei. Eu talvez acabe o meu projeto, o meu serviço em 10 minutos. Would you like to travel? Você gostaria de viajar? Would you like to travel? Gostaria de viajar? Então, essas palavrinhas, would, should, could, may, might, must, have to, will, would, são verbos modais. Mas, pulando para a próxima página e limpando a questão, limpar essa, pronto, está aqui. Nós fizemos aqui também. Então, you have to drive slower. Você deve dirigir abaixo da, é uma obrigação. Então, I must learn, está dizendo aqui, eu devo, também é obrigação. Eu devo aprender palavras novas. May I talk to the teacher? Eu estou pedindo permissão para falar com o professor. If someone is bullying you, you should always tell someone. Se alguém está dizendo bullying com você, você deveria falar com alguém. Isso é um conselho que alguém está te dando. Ok? E o outro, she isn't at school. She might be sick, ela não está na escola. Talvez, é uma possibilidade que ela esteja doente. Isso nós fizemos na aula passada. Agora, eu quero que vocês façam aí para mim uma frase. E são frases simples, não inventem coisa. Por exemplo, eu vou pegar uma frase com can. Aí você pensa, o can é uma habilidade que eu tenho. I can speak English. Pronto. Eu sei falar inglês. Acabou. Pega a frase simples. É um de cada. Não repita nenhuma, por favor. Então, A, B, C, D, E, F. Seis frases diferentes com seis modais diferentes. Beleza? Então, façam para mim seis frases aí. Eu vou voltar para outra página aqui para deixar para mostrar o que eles são. Mas você precisa fazer seis frases no exercício 2 da página 4. E aí são frases pessoais. Eu vou deixar aqui nessa página para vocês verem o que significa cada um. Façam aí. Daqui a pouco eu volto. Em um minutinho eu volto para a gente corrigir. Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo. E aí? E aí 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 E aí